Vamos começar, salve salve, eu vou fazer aqui uma coisa bem simples, vou tentar ser o mais básico possível porque o segredo de todos os investimentos é você usar o método básico, muita gente ignora o método básico mas o método básico é que realmente funciona, então eu vou ensinar aqui como saber a hora certa de comprar ações em 5 passos Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui, eu vou direto nos indicadores chaves que para mim eles mostram tudo verifique no link que eu vou deixar aqui abaixo a taxa selic do tesouro nacional se ela estiver abaixo de dois dígitos, 10% ao ano e estiver caindo ou 13, aí ela vai para 12, depois vai para 11, você não investe no mercado de renda variável até ela baixar para um dígito baixou para um dígito, você começa a investir no mercado de renda variável que são as ações só que você escolha bem os seus ativos, setores que pagam proventos, dividendos, juros sobre capital, bonificações empresas de energia, bancos e saneamento eu particularmente só compro energias e bancos então o primeiro filtro que você vai usar aí é verifique se a selic, se a taxa de juros do tesouro nacional está abaixo de dois dígitos, beleza? o segundo item, se isso acontecer, se isso acontecer, compra empresas que tenham fundação acima de 30 anos por exemplo, você vai comprar, eu vou dar duas empresas aqui bem básicas, CEMIG, setor de energia que eu gosto muito então você vai lá no Google, digita CEMIG4, aí você vai ver a fundação da empresa se a empresa tiver mais de 30 anos de vida, já é um setor que você passa então você trisca lá, seleciona lá, põe um positivo nesse item da fundação que ela tem mais de 30 anos de vida outro exemplo também que eu gosto muito é o Banco do Brasil você vai no Google, digita a sigla da ação do Banco do Brasil BBAS3, a CEMIG4, o Banco do Brasil é BBAS3, se digita BBAS3 aí vai aparecer lá, você vai no item fundação aí você vê lá a fundação do Banco do Brasil o Banco do Brasil foi fundado dia 12 de outubro de 1808 Rio de Janeiro, então ela tem mais de 30 anos então você seleciona, dá um positivo lá nesse segundo item que é se a empresa tem mais de 30 anos, beleza? são os cinco itens, gente o terceiro item, nem sempre empresas boas e proventos e crescimento são boas evite setores de seguros e eletrodomésticos eu vou deixar dois exemplos aí de Sul América as Units e Magazine Luiza, as ONs, a Sula11 e a MGLU3 eu vou explicar por que você não deve comprar ativos desses setores, beleza? bom gente, dando continuidade aqui dos três itens que eu comentei o primeiro é a taxa selic, eu vou deixar o link abaixo aí eu costumo ver no melhorcâmbio.com taxa selic, dá o link abaixo do vídeo aí o segundo link é a fundação bom, você vai no Google você digita lá a sigla da ação por exemplo, para CEMIG, CEMIG3 digita lá no Google a sigla da ação aí vai aparecer você vai no item fundação como você faz em Banco do Brasil também você vai ver a fundação passou de 30 anos você já fica esperto pode comprar eu comentei também sobre ações de crescimento ações boas de provento e crescimento e ações apenas de crescimento nunca compra, gente seguros e nem eletrodomésticos vou dar um exemplo clássico aqui por exemplo seguros a Sul-América em meados do começo de 2020 ela chegou quase a 60 reais a Sul-América hoje dia 2 de fevereiro de 2023 ela não vale nem 23 reais então ela está um terço do valor ela caiu um terço do valor depois de 3 anos então nunca compra empresas de seguro como a Magazine Luiza exatamente a Magazine Luiza ela chegou em meados de 2020 de 2020 no final em novembro de 2020 quase 25 reais 24 reais e 70 centavos hoje quanto que vale a Magazine Luiza mesmo com a alta de 3% no começo de fevereiro agora de 2023 ela não chega nem a 5 reais então você vai levar anos para recuperar e às vezes nunca recupera ela dá umas altas ilusórias e continua caindo então é muito importante gravar esse item nunca compre empresas de seguro mesmo que seja de crescimento e pague proventos e nunca compre nunca compre desculpa empresas de eletrodomésticos que são empresas de crescimento elas dificilmente pagam proventos sobre capital dividendos bonificações ela é de crescimento então empresa de seguro empresa de eletrodoméstico e aviação também risca da carteira nunca tem essas empresas na sua carteira porque qualquer oscilação do mercado você fica 2, 3 anos você nunca mais vai recuperar seu dinheiro e muito difícil você recuperar muito difícil mesmo então é isso agora vamos para o item número 4 que é um dado muito importante que é o gráfico de 10 anos sempre procure por empresas como bancos e energia vou colocar aqui uma empresa de energia eu gosto de repetir muito para que a pessoa tenha o método básico ela faça só aquele método básico não queira cair para facilidade que facilidade sempre vai te levar no caos certo então vamos aqui ao item 4 que é o gráfico de 10 anos em cima das empresas de energia e bancos ok vamos lá gente retomando o item 4 aqui o gráfico de 10 anos o gráfico de 10 anos gente eu costumo usar aqui que é um site aberto não é um site pago é um site muito bom chama fundamentos.com.br então nós vamos analisar aqui primeiro banco tá bom primeiro banco do Brasil que é um banco que eu gosto muito e ele cumpre todos os requisitos né pra quem gosta de estar investido numa empresa boa então como que eu analiso o gráfico de 10 anos gente eu pego 10 anos atrás nós estamos em 2023 né então eu pego 2013 em janeiro de 2013 a ações do banco do Brasil tava valendo tava valendo 14,20 14,50 centavos como vocês podem ver aqui 14,42 mais específico depois de 10 anos gente ela passou pra 40 então logicamente que esse valor já teria passado de 60 se não tivéssemos pandemia inseguranças jurídicas guerras e pode ver que com tudo isso que aconteceu o gráfico continua crescente ok então agora a gente vai pegar a energia eu gosto muito da CEMIG4 né o mesmo o mesmo site aqui fundamentos pra gente analisar essa empresa de energia que eu certamente compraria quando eu voltar na bolsa então vou fazer no mesmo procedimento 10 anos atrás 2013 a CEMIG tava valendo em janeiro de 2013 4,30 4,50 aqui como vocês podem ver ela tá em 4,40 em fevereiro de 2023 agora ela tá acima de 11,40 então ela triplicou mesmo com a com a com a com a com a com a pandemia com com as inseguranças jurídicas com as guerras que teve que a gente ainda tá tendo lá na Ucrânia e vice-versa com tudo essas com toda essa infração aí isso só a cotação gente só a cotação tá sem contar os juros sobre capital os dividendos os proventos os juros compostos como a gente costuma dizer que essas empresas pagam fielmente ok então agora a gente a gente vai para o o o quinto item gente que é um site muito importante que é o ADVFN Brasil portal de investimentos em ações da bolsa de valores quem quiser pode verificar aí no Google ADVFN tá bom como é que eu analiso esse 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 quinto item esse quinto item gente eu analiso no site da da ADVN né desculpa aí é ADVFN tá bom ADVFN então aqui eu costumo vir aqui no no análise da empresa eu vou na análise eu clico a sigla da empresa no ADVFN ponto com BBAS3 depois eu clico análise da empresa aí eu vou no item gente bem específico para minha análise tem vários itens mas é a análise que eu uso pessoal tá bom não estou indicando para ninguém usar é aqui eu uso que eu confio eu vou direto na solidez e governança esses dois itens eles tem que estar em verde possui valor de mercado expressivo tá em verde tá em verde 115 bilhões lá aprovado para o Banco do Brasil a empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos quatro trimestres tá ok também tá verde ok solidez e governança tem que apostar tem que passar nesses dois itens dois itens é o valor de mercado expressivo e a receita líquida expressiva nos últimos quatro trimestres beleza agora vamos para a CMIG4 também na análise da empresa solidez e governança eu vou direto ali a empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos quatro trimestres ok tá lá verde maravilha possui valor de mercado expressivo ok beleza então valendo frisagem esses sites estão free a análise é free tá aberto lá você pode analisar entendeu então é isso gente são esses quatro itens aí para você comprar bolsa tá verifique se a Selic está abaixo de 10 por exemplo eu só compro bolsa se o tesouro nacional tiver abaixo de 10 então não estou comprando bolsa verifique então você vai comprar bolsa Selic caiu para um dígito então o que você vai fazer fundação tem mais de 30 anos deixar a empresa lá selecionada a empresa ela não pode ser nem de crescimento e nem de 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 proventos não adianta a empresa ser crescimento e provento e ela cai no setor de seguros cancela ou o setor de eletrodoméstico que é só crescimento cancela aviação você também cancela eu também não gosto de de tecnologia também cancela resumindo eu só compro banco eu só compro energia banco o quatro itens o gráfico de 10 anos eu vou no fundamento passou no gráfico de 10 anos está crescente já clico lá também como positivo e o site mais importante que é o advfn que eu uso bastante não é o mais importante é um dos mais importantes que eu quero saber o que o que mesmo eu vou aqui na 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 análise da empresa clico a sigla da empresa clico em análise da empresa vou em solidez e governança passou nos dois itens está aprovado está aprovado então esse é o resumo bem básico gente então eu só compro energia e banco aí para facilitar para vocês aí são duas empresas que eu teria em carteira caso a bolsa volte a ficar interessante caso a selic volte a um dígito porque senão não vou comprar a bolsa gente porque uma coisa que ninguém fala também se houver pandemia doença mundial guerra ou alguma insegurança jurídica muito forte no país que você vive a bolsa despeca 30 a 40% você fica dois três anos para recuperar e mesmo pagando juros compostos você não vai recuperar então você tem que casar esses dados casar os cinco dados que eu postei nesse vídeo e casar também os dados que a bolsa passa a ser um risco se tiver insegurança jurídica bom ela já é um risco se o tesouro estiver acima de dois dígitos então não tem necessidade de você comprar a bolsa porque com dois três milhão um milhão no tesouro você vive tranquilo ganhando esses juros aí sem ter que esquentar a cabeça você não tem que arriscar seu dinheiro agora a bolsa ela é boa sim ela é boa sim quando a a taxa selic está abaixo de dois dígitos e quando você sabe o que você está comprando gente e uma coisa também que ninguém vai te falar se houver guerra se houver doença generalizada no globo terrestre se houver insegurança jurídica no país onde você reside a bolsa vai despencar 20, 30% num dia só e você vai ficar o ano inteiro às vezes um ano dois anos e não vai recuperar mesmo você colhendo os justos compostos então tenha ciência disso tá bom Deus abençoe espero ter ajudado um abraço e aí e aí Obrigado.